Bom dia, salve, salve, segurando meu amor, calma, na brava às 11 horas da manhã, a moto deu um probleminha, não quis pegar, troquei a bateria, mas tem alguma coisa roubando carga, eu acho que é o alarme, só a prima lá, precisamos fazer uma chupetinha lá com o carro, mas tá pegando agora, beleza. Isso aí, vamos que vamos, olha a chácara do Marcelo Ascioli, da Z1000, vai amor, monta. Tchau. 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 Segura com as duas, as duas mãos. Tchau. 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 Isso aí O escapamento ficou louco pra caralho Tiozão 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 Tô com a flautinha rapaziada Na volta vamos ver se a gente vem só com o cano Sem a flauta Então recebi várias mensagens lá no Facebook Por que que eu não coloquei escapamento importado Ponteira importada Pelo preço que tava Eu acho pra mim que é um roubo Pode ser o caralho A4 que for Pode ser também que tenha E ganhe não sei quantos cavalos aí Eu não tenho interesse nisso Já deixo bem claro Mas eu sofri acidente uma vez Então eu não tenho interesse em correr Em dar top speed A moto mesmo é só pra diversão No passeio Então eu não tive Não me interessei De escape também pelo preço Achei muito caro Eu não tenho interessei Porque eu não tenho interessei Então eu não tenho interessei O que eu não vou ter Tem uma vez E três Acreditei E foi isso, aqui se eu quiser retirar e colocar o meu original eu coloco, eu vi outras marcas para colocar ponteiro, eles queriam cortar o meu coletor original, a marmita né, eu também não acho legal isso, que é um escapamento caro, você não acha em qualquer lugar, então ele está lá em casa guardadinho, na hora que eu quiser eu posso colocar ele, eu ranquei as ponteiras que eu fiz no chassi uma de cada lado e a gente ligou só com a marmita, fiz um ronco bem grosso, e dava para colocar as ponteiras do Hans Wines, eu não pus elas também porque eu achei um pouco meio caro, mas também é uma das possibilidades que eu tenho para pôr. . 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